Já pensou numa build de sangramento e queimadura? Os top dot tudo junto em uma única formação? Então nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de como que funcionará a sinergia. O problema dessa formação, que infelizmente aqui nos duelas sagradas não tem banimento, é Thanatos, é Serafina. Eu tive muito luz só por causa de Thanatos e Serafina. E aí botei o Canos. As lutas ficaram bem rápidas, mas aí tem o Cain aqui também, né, pra segurar que a gente não tem aqui uma sobrevivência. Então o Lune, pra espalhar bastante queimadura aqui com o Kagarro, depois o Lune com o Doku, dando seus ataques em área. Vai ficar o Doku na frente do Kagarro, de preferência o Lune também. E o Shura, quando a galera tiver com muito sangramento, ele também vai ter aí a sua finalização. O Camus, só pra devolver o dano de ataques em área, pelo menos no teste do Eros Sagrados, já que do Eros Galácticos dá pra ter o banimento. E o Cain pra reviver nos momentos oportunos. Então vamos conferir isso aqui um pouquinho em ação. Espero que vocês curtam, né, eu sei que muitos jogadores estão hypados aí bastante com o Kagarro, então trazendo aqui mais uma sugestão de build pra vocês. Se vocês quiserem sugerir builds aí, deixem nos comentários, que se ele continuar nos do Eros Sagrados, a gente traz mais builds. Fechou? Então bora pra primeira play. E se você já curte o canal, não esqueça de deixar aquela moral, né galera, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Tá trazendo aqui um pouquinho do hype, né, do nosso Kagarro aí pra vocês. Então é muito DOT contínuo, né, DOT é contínuo, na verdade, muito dano contínuo, que as duas vão aplicar, né, as duas builds. Então temos a Queimadora em área, que ele aplica, tá certo. A galera vai no Cain, mas o Cain tem uma super resistência, né, principalmente na roda da 1 também. Aí vai causando dano, a build é bem vulnerável, eu bufei ali o meu Kagarro, pra ele causar bastante dano na roda da 1. Como eu sei que as lutas vão ser decididas na roda da 2, até na roda da 3, aí o inimigo de marcar um Cain. Colocou ali o Kambu, dou um ataque em alguém e bufo o Kagarro. Só pra ativar o sangramento, né. Já corrigiram aqui o lance dele, da animação falecera. Primeiro ataque em área pro Kambu estacar. Contra o build de sangramento, é, tapinha, é legal porque os inimigos estão colocando mais chama, é, chama negra, e aí ele tem o seu dano ainda mais forte. Por isso que ele causou muito dano. Aí chegou o Shura, já finaliza alguém, né, normal. O Kambu ali já finaliza o Aldeba também. Aí o Aldeba XCR, então arrancou a alma ali. Vou esconder o meu Cain pra ele poder reviver todo mundo, né, pra enfraquecer o Aprodite, né. Então o Aprodite vai sofrer com o Cain aí em ascensão. Então já estou com meus três revives ali já pronto. Já foi sugado ali. Já invoco os meus 100 dragões, já douradinhos. Já invoco ali a minha explosão, será como que chama isso? Já foi de base. Invoca o Shura, dou dois ataques base porque acabou a energia. Ali o Tanato se rebenta todo mundo. Só que a queimadura e o Sangramento vai fazer eu vencer. Então a galera faleceu ali pela queimadura e o Sangramento. Então, muito legal isso daqui. É decisino aí. É decisino. É decidino, né, pelo Dote, queimadura e Sangramento somados. E bora pra próxima play. Então a próxima play também é uma build de tapinha, mas com uma estratégia bem alternativa aqui, né. Usando aí uma Juni e um Death Toal. Mas ok. Isso aqui é uma situação mais de duelos galácticos. Ele teria vantagem na Speed, né. Mas enfim, coloquei a queimadura. A galera vai tomando dano ali da queimadura também. Aqui, infelizmente, eu dei uma flopada no meu cagarro. Pra vocês verem como que ele vai dar uma flopada aqui nessa situação. O inimigo, olha só, a quantidade de chamas negras que ele vai ganhando na medida que o inimigo vai jogando, né. As unidades inimigas. Deu um ataque básico ali, de boas. Mais um ataquezinho. Então vamos no Shura. Já começar a destacar ali o Sangramento. E vem aí o Camus, né, pra dar aquele rebento. E eu já usei o... O Cain aqui pra tirar algumas ações dos inimigos, né. Então o Cain já atirou aqui a vez da Artemis, da... Da Juni. Então ele perdeu ali a tripadeira. Cara, o Cain tá muito da hora. Então ele já invocou ali a Fênix. O meu Shura já tá jogando na frente, né. Porque o Shura do inimigo diminuiu a velocidade de todo mundo. E aí o meu Shura não ganhou uma segunda ação. Não sei porquê. E enfim, então... Não finalizei ali, mas só com os DOTs que ele já tem já irá falecer. E usamos aí o ataque do cagarro. E finish. E o inimigo vai dar aquele Suwendo ali que não tem muito o que fazer aqui, né. Suwendo. Então, bem legal, véi. Bem legal. Mesmo ele flopando na roda da 1. Só da chama negra ficar acumulando nos inimigos. Faz com que ele aumente bastante o dano dele também, né. Então, lembrando que quando ele tá no modo de... Sei lá. A poeira do Kayn não fica colocando a chama negra nos inimigos. E vamos para a última play aqui novamente com a Artemis. Que a galera tá adorando, né. Pegar a Artemis aqui. Essa build aqui é bem mais da hora. Daria pra deixar ela mais ofensiva. Tirando o Kambus e colocando um Saga Sapuri. Causaria bastante dano também. Só que como tem ali... Tanato, Serafino, né. Então, tava complicando bastante aí a minha vida. Então, ele começou ali, mas perdeu as vezes. Aí, ele deu a Miss Play e colocou ali no Cagarro. E eu já iria buffar ele de qualquer forma também. Mas qualquer um que ele colocasse, eu poderia tirar com o Looney, né. Mas a minha jogada é colocar no Cagarro na primeira rodada. Então, ele já deu um rebento ali no Looney, né. Poderia ter colocado ali... Ativado o planinho lá do... Do Money Gold. Mas ele não quis. Cada um faz a melhor jogada que conseguir pensar. Já finalizou. E o Kayn incomodando bastante. E o dano indo pro Kambus aqui também, né. Também a minha equipa é papel. Mas o Kambus tá vingando ali. Já usei ali... A minha skill 2. Olha o dano que eu causei. Porque todo mundo inimigo já jogou. E olha só... 3, 3, 3... 5 chamas negras, tá vendo? É muita chama negras. Que fortalece demais o... O ataque do Cagarro. Então, já arrancou ali. Já perdeu a vez ali o... Nos amigos Saksapuri. Não dá pra eliminar o Cagarro novamente. Então, já reinvocou ali, né. Reviveu o Kayn. Ataquei ali o... Sukiyo. Pra dar mais queimadura no Sukiyo. Só que eu acho que o Cagarro finalizou ali a... Artemis. E aí ele dormiu e acordou. Eu não entendi por que ele não jogou desta vez. Só que como o meu Kambus tá ainda na... No skip, se ele usasse a skip 3 que ele não tem, inclusive. Iria tudo pro Kambus. E o Kambus ia devolver tudo no inimigo, né. Então, reviveu ali novamente. O inimigo desistiu. Então, partidas bem rápidas. Eu quero só ver se algum jogador vai usar com essa build, né. Nos duelos galácticos. Eu acho que... Dificilmente. Porque aqui tem pouca adesão da build de sangramento. Mas fica mais uma sugestão, principalmente pra quem curte aí a build de sangramento. Eu uso a build de sangramento. E com certeza eu vou fazer a queimadura sangrante aí. Servidor global. Comenta aí. Vocês curtiram essa build ou não? Vocês jogam de build de sangramento ou não? Porque quem não joga de build de sangramento dificilmente vai hypar aí nessa build. Mas eu gostei. E eu acho que vai ter um jogador ou outro que poderá utilizar. Não exatamente esse time, né. Porque vai ter os banimentos e tal. O Kambus aqui tá mais por causa do Tanato e Serafina. Mas dá pra substituir aqui o Kambus e o Kain, né. E aí é só colocar talvez alguém de sobrevivência. A mais. Um Saúl, um Hiperus, um Ogseus. Dá pra colocar outros personagens também, né. Ainda mais que tem o Dock. Então a gente começa aí com 5 de energia na roda da 1. Então dá pra fazer bastante coisa. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E amanhã a gente se vê no vídeo de atualização. Até a próxima. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri